Como um grande chefe de família Ele soube sempre caminhar seus filhos para a glória Mas aguardando o dia do juízo O segurança foi ensinando a ajuda muito Ensinou-lhes como defender a família e a tradição Balançando a bandeira do bem O pecado punir sem perdão Mas nos seus pequenos erros Preferir a casa alheia Ressalvando a discreção E tudo isto ensinou com poucas palavras E muitas ações Pois como um grande chefe de família Ele soube sempre caminhar seus filhos para a glória Mas aguardando o dia do juízo O segurança foi ensinando a ajuda muito Balançando a guerra Ensinou-lhes bem cedo que a honra Todos devem cultivar Entretanto ao tomar decisões Ela nunca deve atrapalhar Mostrou que as boas razões A causa justa e que é nobre Convive-a com os milhões E tudo isto ensinou com poucas palavras E muitas ações Pois como um grande chefe de família Ele soube sempre caminhar seus filhos para a glória Mas aguardando o dia do juízo O segurança foi ensinando a ajuda muito Glória, glória, glória Legenda Adriana Zanotto